180 graus está aqui no município de Paquetá e eu estou aqui ao lado do prefeito, doutor Tales e ele vai falar um pouco pra gente sobre a programação do evento do aniversário de Paquetá Bom dia, prefeito Bom dia, é um prazer ter os 180 graus aqui no nosso Paquetá, do Piauí Com grande satisfação que hoje nós comemoramos 24 anos de emanização política do nosso município trazendo várias atrações aqui nessa data Todo ano a gente comemora e dá início a uma cavalgada que essa cavalgada sai aqui do Aras Tomarim em direção à igreja da nossa cidade onde vai ser realizada uma missa dedicada principalmente aos vaqueiros para a gente comemorar a cultura do Nordeste, a nossa cultura Após a missa a gente tem um almoço almoço a todos os vaqueiros da região e do nosso município circo vizinhos logo após esse almoço onde foi matado um boi, uma rua grande para toda a população do município de Paquetá então após esse almoço vai dar início às corridas de prado então a gente sempre, todo ano a gente traz essa atração de corrida de prado onde a gente distribui 15 mil reais em prêmios de várias categorias de cavalo desde cavalos pé duros a cavalos de raça e aos mestiços também e até de jumento e corrida de pessoas mesmo então a cada ano essa atração sempre vem crescendo e eu tenho certeza que hoje vai ser bem melhor e para finalizar a gente contratou duas grandes bandas Ranieri e Chicabana para a gente comemorar o nosso 24 anos de administração política do nosso município eu agradeço a população e a todos vocês, muito obrigado ok prefeito, obrigada a todos vocês